Olá, aqui é o Nacis Rocha, diretor médico da Clínica do Olho. Hoje nós vamos falar de glaucoma e exercício físico. Ana Paula Alves nos perguntou através do nosso YouTube o seguinte, Muito obrigado, Ana, pelas palavras, pelo incentivo. A sua dúvida, de fato, ela é muito frequente entre as pessoas que têm glaucoma. Algumas pessoas pensam que fazer um repouso é benéfico, quando o ideal é que a pessoa que tem glaucoma, ela faça os seus exercícios físicos normalmente. É, inclusive, estimulado, eu recomendo, que a pessoa que tem o diagnóstico de glaucoma, que ela faça exercícios físicos regularmente. De preferência, no começo do dia ou no final da tarde, com pouca roupa e podendo, inclusive, ter o benefício da transformação da vitamina D, que a maior fonte que nós temos é o sol. E isso não custa absolutamente nada. O exercício físico, para quem tem glaucoma, tem o benefício, também, de melhorar o controle da pressão arterial. E nós sabemos que um dos fatores de risco para o glaucoma é a hipertensão arterial. Logo, se existe um controle dessa pressão, o que melhora a circulação geral do organismo, e particularmente acredito que a circulação na região ocular também pode ser melhorada. Em relação a exercício físico e glaucoma, eu preparei uma série de perguntas e respostas há algum tempo, e a gente vai deixar o link sobre mitos e verdades em glaucoma. Você também perguntou em relação à dor de cabeça. A dor de cabeça, usualmente, não tem relação com o glaucoma. O glaucoma, na maioria das vezes, não dá nenhum sintoma. Porém, existem pessoas que têm um ângulo estreito. E algumas vezes, essa pessoa que tem um diagnóstico de glaucoma com ângulo fechado, ou ângulo estreito, ela pode sofrer pequenas dores na região dos olhos. E isso, às vezes, se confunde com a dor de cabeça. E essa dor provocada pelo glaucoma de ângulo estreito, de ângulo fechado, ela, usualmente, ocorre à noite. As pessoas, algumas vezes, elas podem, inclusive, ter o sintoma de que, quando olham para a luz, elas têm a visão parecendo que existe uma decomposição da luz. Uma visão distorcida, um halo em torno das luzes, muitas vezes. Mas, usualmente, a pessoa que tem glaucoma não apresenta nenhum sintoma. E essa dor de cabeça, ela pode se dever a uma necessidade de óculos. Então, é recomendado que você faça uma revisão dos seus óculos também. Se você tem sua dúvida, você pode publicá-la no site clinicadoolho.com.br que eu terei o máximo prazer em responder essas perguntas. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima!